Como vi avisando vocês, até o Natal haveria o desconto 17% do Bolsonaro. Após o Natal haveria o retorno aos preços normais. Uma placa DXS 380, eu tenho 11. Acabou, tá acabado, hein? Um Classic 280, uma placa, quantidade infinita. Uma fonte 250, qualquer das duas fontes custa 250. Eu tenho 8 de cada só, depois acabou, tá acabado. Só quando chegaram novas placas em fevereiro. Um filtro, cada filtro tem 20 disponíveis. 150 reais, tudo isso mais o CDEX. Pagamento à vista no ato. Ok, gente, eu espero que todo mundo tenha comprado o Natal. Mas quem não comprou, continua tendo equipamentos aí sendo fornecidos, viu? Feliz 2019. Já, já estamos esbarrando nele.